Hoje visitamos as velhas cadeias montanhosas de Beleriand. Olá, Token Token! Sejam bem-vindos a este vídeo sobre as Kri-Sai-Grim, as velhas cadeias montanhosas que circundam a cidade escondida de Gondolin. Mas antes de começarmos, lembre-se de já deixar aqui embaixo o seu like, se inscreva, ative notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. Preparados então? Venham comigo! Kri-Sai-Grim. Seu nome está no idioma Sindarin, que quer dizer cerca circundante, considerando as raízes Erhor, circundantes, e Iath, que é cerca, numa versão mais antiga em gnômico. O local se chama Heborodin, sendo Heb redondo e Orod montanha, o que também faz bastante sentido. O local é confundido com as montanhas circundantes de Gondolin, mas basta dizer que as Kri-Sai-Grim são a parte sul da Zerhoriath, da qual também falamos aqui. A Zerhoriath, o nome já diz tudo. É a cadeia de montanhas circundantes que protegia Gondolin durante, basicamente, toda a Primeira Era. Ela se localizava a oeste de Dorthonion e da Zered Gorgoroth, e era separada da Zered Wedhrin pelo Passo do Sirion, onde ficava Tol Sirion. A cadeia de montanha formava um belo círculo, e no meio deste círculo havia um vale que viria a se chamar Tumladen, onde um dos grandes contos da Terra-média acontece. Apesar de ser uma muralha basicamente impenetrável, que protegia o vale de Tumladen de qualquer visitante desavisado, havia uma pequena ravina, bastante escondida, chamada Orfauk-Error, por onde se conseguia caminhar Erroriath adentro e, eventualmente, se chegar a Tumladen, salvo por algumas peculiaridades, como os sete portões de Gondolin. Vamos, então, conhecer esse local, onde, naturalmente, tivemos muitos eventos marcantes acontecendo. Muito da história de Gondolin em si deve ser melhor tratada no vídeo próprio sobre Gondolin, que um dia sairá aqui. Vale lembrar que a história de Gondolin basicamente é a história de todo o legendário. Valem, neste vídeo, coisas da própria cadeia montanhosa. Para começo, Maeglin prospectou nas montanhas excelentes minas de metal e joias, das quais não faltavam evidência, considerando tudo o que Tolkien escreveu sobre Gondolin, principalmente o conto original lá no livro dos Contos Perdidos. Foi lá que, eventualmente, também se tornou o local de descanso de um dos maiores reis élficos, Fingolfin. Lembrando que isso ocorreu após ele desafiar Morgoth e ter seu corpo resgatado por Thorondor, como está escrito lá no Silmarillion. E falando de águias, era na região sul da cadeia montanhosa, as Crisaygrim, que havia a morada das águias, de onde se sabia que as águias de Manwë vigiavam a Terra-média e de onde traziam notícias para Turgon em Gondolin. E foram elas que atravessaram as Crisaygrim para levar os primeiros homens para Gondolin, Hurin e Huor. E como eles partiram por águias da mesma forma que chegaram, não poderiam revelar a ninguém a passagem secreta pela Zerhoriath. E o próprio Hurin, mais tarde, foi quem revelou parcialmente a localização de Gondolin a Morgoth, pois ele foi até a Zerhoriath e gritou por Turgon, o que levou Morgoth a concluir que o reino escondido estava naquela região. E lá, inclusive, haviam, dentro da Zorfal-Herhor, os sete portões por onde Tuor passou para chegar a ver a grande cidade de Gondolin na planície de Tumladen, uma das mais clássicas vistas que Tolkien já registrou. E também foi na Zerhoriath que Maeglin foi eventualmente capturado, e onde ele enfim cedeu e traiu Turgon, o que levou à invasão e queda de Gondolin. No fim do conto, é também pela Zerhoriath que Tuor conduz o remanescente do povo de Gondolin a escapar do ataque. E numa das sequências mais emocionantes da obra de Tolkien, o povo de Tuor atravessa a Zerhoriath e se dá então o último trecho cronológico que envolve a cadeia montanhosa das Crissaigrim, que é quando Glorfindel se sacrifica para derrubar um Balrog e permitir passagem do povo de Gondolin para fora das montanhas. Enfim, então, o conto da queda de Gondolin se encaminha para sua conclusão, e as cadeias montanhosas são enfim arrasadas ao final da Primeira Era. Fica então apenas um rastro do que foi a primeira morada de águias e muralha que protegeu o reino de Turgon na Primeira Era. Então pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a Terra de Beleriand. E se ainda não fez, deixe embaixo o seu like, mande um comentário aí hoje, um C. Lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas, seja compartilhando, seja comprando pelos nossos links de compra pela Amazon, ou se tornando um membro com a membership do TT. Todas as informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então eu vou ficando hoje por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau.